Bom, Tauan, chamei você hoje aqui porque, bom, primeiramente, só tem eu e você, tá ligado? No momento, porque o Lost vai chegar e eu tenho algumas coisas pra falar com você, cara. Mano, pode falar. É que a gente precisa ficar mais forte e tem algumas maneiras de ficar mais forte, cara. Sabe quais são elas? Roubando um tiro. Não, também, poderia ser uma boa, então. Fazendo o Jogã com o modo sábio, porém eu não sei como pega o modo sábio, mas quem tá assistindo aí vai comentar nesse exato momento como pega o modo sábio, tá? É isso. Mas ele, então, um Jogã com o modo sábio, que a gente consegue fazer o Jogã, tem o Jogã bem de boa. E um de nós tem que ter o Shukaku, porque como ele já tem a Kurama, a gente vai ter que ir atrás do Shukaku hoje, tá ligado? Cara, falando no Shukaku, eu já tenho quase todo esse bagulho do cara. É mesmo? Calma aí. Então, a cabaça. Ó, a minha... Nossa, calma, só mais um. Calma aí. Rank B. É, não tá indo. Por quê? Eu acho que eu buguei. O meu negócio tá no Rank B. Aí, aqui mudou. E vamos ver se aqui muda também. Bom, eu não tô conseguindo pegar por enquanto o meu Jutsu, tá ligado? Mas o meu Jutsu aqui, o de selamento, tá só Rank B. Eu não sei até qual Rank é, não. Mas o Lost tem ele por completo. Então, depois eu peço pro Lost quando ele não tá... Tenta me bater aqui, rapidinho. Deixa eu bater. O quê? Ah, tá. Era o Jutsu pra defender, eu acho, que eu buguei. Ah, ainda não tá funcionando? Então, só quero saber o porquê esse meu Jutsu aqui também não tá funcionando, tá ligado? Tipo, tá tendo barulho, mas não tá vindo. Enfim, eu preciso pegar o selamento, mano, pra gente conseguir, sei lá, o Shukaku é alguém. Eu acho que eu vou selar o Shukaku em você ou no Lost e eu fico com o Jutsu em 100 gants, tá ligado? Não, com o Jutsu... Não, eu tenho o Jutsu, o Jutsu selamento. Você tá incompleto? Eu acho que tá no B. Você não conseguiu qualquer coisa de XP, de TP? 14 mil. E não tá evoluindo? Não. Então o B é o máximo, vamos ter que derrotar o Gara agora, vamos em busca dele? Vamos lá. Ah, e falando nisso, o Lost já tá aqui, calma aí. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo ir. Aí, fui, meu Deus. Nossa, você viu que não me mandou? A gente vai ter que achar um Gara agora, cara. Então, achando o Gara, um de nós vai ter o Shukaku, o outro vai ter o modo Sábio com algum modo de Ryuga e é isso. Na mão, nós somos mais fortes. Ah, sabe o que que eu peguei pro último? Ah? Se liga, vem cá. Eu peguei esse Jutsu kit, ele tá bem forte. Eu tenho que ver um bicho aqui, ó. Aqui, ó. Tem a Haku aqui, ó. O Haku, ele é um pouco mais forte. Você cara, cadê o Haku? Tá aqui dentro? Não sei se eu vou conseguir subir lá, velho. Porque ele tá aqui, mas eu vou tentar acertar ele daqui. Bom, eu não consegui acertar ele daqui, calma. Socorro. Ah, o Jutsu do Raio? É, tá no último, calma. Quebra. Meu Deus. Você quebrou aí. Deixa quebrou aí. Deixa quebrou aqui. Ah, tá. Ó, deixa eu tentar acertar o Haku. Se liga. 1, 2, 3 e... Toma. Nossa, é muito dano. Caraca. É muito dano. É só segurar, você viu? Meu Deus. Ele é um dano muito absurdo, cara. Tipo, que nem o Haku foi de primeira. Ele é um bomb muito forte, cara. Então, agora a gente só precisa realmente achar um Gara, mano. E aqui pela vila tem bastante Gara. Porque eu mesmo já achei alguns Gara, tá ligado? Aham. Tá, agora vai ser em busca do Gara. Hoje, se você ver qualquer Gara, mano, você já dá um toque. E eu só sei que o nosso maninho loja tá atrasado. Ou, se eu falando nisso, eu consigo fazer as missão? Tipo, do modo história? Eu consegui, mano. Eu já tô no... Do Sashiki. Eu sabia que o meu não tá pegando? Ó, que nem eu tô aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Modo história. Aí, beleza. Eu já fiz a primeira do Naruto, tá ligado? Que essa é a Rank D e tal. Eu já fiz, eu não consigo pegar de novo. Só que eu não consigo fazer a segunda, que é o pervertido. Ah, começou a pegar, só porque eu falei. Será que é porque eu tenho que estar aqui nesse lugar? Porque foi aqui que eu fiz a minha missão, tá ligado? Ah, então talvez seja, porque é a parte da missão. Aham, eu achei um mob que eu... Ah, eu achei que ele era o Gara com essa cabaça aqui. Mas o que será que eu tentei que faz? Saudadora de Madara, não faz nada. Ô, fica aí, vai. Ó o Hashiramaína. Ó o Hashiramaína. Meu Deus. É, a vida dele vai bem como água, cara. Mas eu vou bater na mão nele mesmo. Cara, eu só quero... Ah, vou procurar então. É, procura o Gara. Oi. Aqui. Ah, tem um Garaí? Ah, ali, vamos lá. Cara. Mano, o problema é saber usar o juts de selamento. Aqui, ó. Primeiro você vem aqui. Usar o juts de selamento aqui do Gara. Beleza. Agora derrota ele. Viu? Caraca. Esse biju é irão. Só esperar o tempo. É, em cinco minutos o Shukaku vai vir. Aí quando o Shukaku vir, a gente se... Você viu esse barulho? Não. O barulho de... Bom, de Kamui. É o Stubb aqui. Ah, tá. Eu achei que tinha sido algum Tihra. Eu ia falar pra você ficar ligeiro. Porque os Tihras não estão mais na vila. A gente... Os Tihras estão com medo da gente. Foi, já era. Foi de boa noite, já. Os Tihras não... Pois é. Mas, enfim. Só esperar agora esses cinco minutinhos. Quando esses cinco minutinhos eu vou tentar só mais uma vez. Ver se puxa algum rank. Mas não, já tá no máximo. O rank B se pá... Oh, sai daqui, seu verme. Deixa eu matar ele. Eu quero ver o Clones da Sombra. Será que o Clones da Sombra bate nele? Olha lá. Meu Deus. Você viu? Que da hora, mano. Olha o seu. Olha, ele tá no Kamui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, meus Clones. Se liga. Por enquanto, que esse bicho não nasce, eu vou fazer uma outra história, mano. Aham. Vou ficar aqui. Vigiano, vai que o meu time chega aí. Eu parei naquele do pervertido, time 7. É, sensei. Você precisa pegar os guizos. Meu Deus. Tá, mas o Kakashi... Peguei o guizu. Não peguei não, era outro Kakashi. Aí, peguei agora. Caraca. Pô, eu não sabia que uma história tava tão completinha assim não. Você já fez tudo esse modo de história? Todas? Já tô no... Já tô no... Do Zutirra. É sério? Uma missão perigosa. Ah, é o Al dos Abos. Não, mas... Não pode deixar matar o velho, né? Aham. Iê. Se não reiniciar a missão. Não vai matar o velho não, tio. Aí... Oxi, tu quer matar logo o velho, mano. Velho e um almoço, mano. Cê é louco. Sagrado. E você, teve que reiniciar a missão, né? Exame Chunin. Enquanto é que eu luto no Exame Chunin. Não sei, mas já saiu, já tô no rasinho aí. Vai... É pra batalhar contra o Neji. Neji? Aham. Vem cá daqui, ó. Surgiu aqui. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Onde você tá? Você sumiu. Aqui, Shukaku! Olha, Neji. Vem aqui, vem aqui. Não, você sumiu. Você desapareceu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tá, tá, tá. Shukaku. Nossa. Nossa, brotou um Shukaku do nada. Ele tá tocando a música do Orotimaru aqui, mano. Será que... Olha ele! Então, tá brotando a música do Neototor e do Orotimaru, mas enfim. Aqui, ó, Shukaku. Vamos derrotar ele. Se liga. Olha como a mulher vai derrotar esse Shukaku aqui. Meu Deus. Agora é só matar, né? É, é só derrotar ele. Calma. De boa, então. Ah, mas tem que ser lá entre... Sei lá em mim ou em você, tá ligado? Aham. Só pra... Bom, beleza. Só pra desencarro de consciência e Shukaku... Você se tornou o de Tchuriki do Shukaku. Foi você? Aham. GG, cadê? Você tá com ele aí? Ah, ele tá sim. Opa! Já já você vai evoluindo ele. Você consegue evoluir ele tal até o bairro. Nossa, não, não. Eu consigo usar o Tchigão e ir com ele. É, dá pra mesclar os... Meu Deus. Meu Deus. Peguei. Então, loja tiseira. Temos um de Tchuriki aqui. Quem? Olha aqui. Eu não, pai. Cadê? Nossa. É do Shukaku, né? Nossa. Então, sabe por que eu deixei ele como de Tchuriki do Shukaku? Diga aí. Porque eu vou atrás de ou roubar um Uchiha, tá ligado? Aham. Pra fazer a mistura do olho do Uchiha com o nosso olho. Ou eu vou atrás de um Motsanin. Porque eu faço jogando com o Motsanin. E se eu conseguir, tipo, pegar de um Tchuriki, você pode ser o jogando com o Motsanin. Pode ser. Entendeu? E a gente vai estar muito apelão. É muito. Vai. A gente coloca apelão nisso, cara. Eu só queria terminar de fazer aqui, tipo, o meu modo histórico. Aqui começou a tocar uma música muito escrota e não deu nada. Tá ligado? Sério? É, olha aqui, ó. Ah, Neji Hyuga. Ele tá por aqui, o Neji Hyuga. Ele tava na flora, acho que a gente tava. Você quer ajuda? Não, eu não consigo derrotar de sozinho, se liga. Olha aqui, ó. Eu não ajudo também, ó. Ó, completei, missão completa, exame Chunin. Bota aí de novo, bota outro. Eu não consigo colocar outro. Você tem que fazer o seu modo histórico. Por que você não faz o seu modo histórico agora? Ah, já terminei o meu modo histórico. Eu tava fazendo isso agora. É sério? Agora eu vou voltar com outro gara. Jin Churiki versus Jin Churiki. Beleza. Ah, eu tenho que perder o Júlio de vocação pra fazer essa missão. Calma aí. Eu tenho. Mas eu não. Eu preciso dele. Caguei Bush e invocação Gamabunta. Aí aprendi. Uh, sei lá mesmo, você vai até o Rank B. Só até o Rank B? Então, mas já tá no Rank B. É, a gente percebeu isso. Se liga aqui, Lostão. Olha aqui. Ah, mano. Por que você fez isso? Foi a gente que viu, véi. Você é muito palhaço, véi. História, Naruto. O cara tem que ser o palhaço, né, véi? Corre. Jin Churiki versus Jin Churiki. Ah, se liga. Esse cara sai peladão. Será que ele vai bater? Será que meus clones derrotam o gara? Vamos ver. Olha o meu aí. O meu da dano. Ah, dá dano, dá dano. Olha lá, eles batendo no gara. Cara, cara, é um altário, mano. Já era. Uh, olha o Shukaka aqui. Vamos derrotar o Shukaka, vamos derrotar o Shukaka. Cara, tem uma forma fácil de derrotar esse Shukaka. Assim, ó. Como assim? Meu Deus. Calma. Meu Deus. Taman, você evoluiu. Evolui? Você evoluiu, Taman. Cadê o Taman? Ele tá aqui. É, eu acho que ele te evitou, né? E os quantos memes aqui em cima? Calma aí. Missão concluída. Calma aí, deixa eu ver. Então, uh. Aqui. Olha aqui, deixa eu ver como você tá. Caraca, você tá mó lindão, cara. Ô, velho. Pior que tá mó bonitão, mano. Eu vou roubar sabe o quê? Logo, esse biju aqui, ó. Vem, então. Qual biju? Sei lá, o biju dele. Cadê? Mentira, velho. Acho que eu sei lá. Caramba, mentiroso. É, te acreditando. É, então. Caramba, mentiroso. Será que eu serei uma outra história? Depois a do Gara, tem mais alguma? Acho que não, velho. Pelo que eu lembro, não. Deixa eu ver aqui. É Jinchuriki versus Jinchuriki. Um novo inimigo aparece. Tem, olha aqui, ó. Ó, tô lutando contra um novo inimigo. Ó, o Kimimaro. Nós já tá aqui com... Quase zerando o modo clássico. Tô lutando contra o menino Kimimaro. Entendeu a piada? Entendeu a piada? E por algum motivo eu tô ganhando muito TP só de bater no Kimimaro. E o Lodge foi um multiple crazy. Eu já já nem vim aqui com o Hirashin, mano. Esse moleque é louco. Eu tô ganhando muito TP só de estar batendo no Kimimaro. Cheguei. Eu tava sem modo. Então, eu ganhei muito TP, mano. Deu missão completa pra mim. Eu acho que eu não tinha feito essa. E eu acho que não deu missão completa pra mim. Lodge, tu deve provavelmente ter pegado minha missão, velho. Esse cara como é? Fim das lágrimas. Não completou pra mim. Você acredita? Aham. Então, mano. Faz de novo, né, velhinho? É, vou ter... Ô, tem algum bicho invisível batendo em mim. É o Obito. Ô, Lodge, pode usar esse jeito aí. Beleza. Calma aí. E, Lodge, o que você tá deixando o Obito aqui pra mim? Eu quero derrotar só o Kimimaro. Eu tô ganhando muito TP lutando contra o Kimimaro. Muito TP e muito dinheiro. Você já matou o Kimimaro? O Kimimaro, senão não vai contar... Mas eu não vou não, matei ele. Ô, e dá pra nós ficar formando missão, né, mano? No Kimimaro, né, velho? Putz, foi armado TP e dinheiro. Ô, tem que matar esse... Meu Deus, porque você tá usando explosão em mim, Lodge. Tem que matar esse... Meu Deus. Tem que matar tão, velho. Nossa senhora. Tem que usar a colindação pra matar. Um novo inimigo aparece. O fim das lágrimas. Bom, era pra eu estar na última missão aqui. Meu Deus. Ô, como é que eu tô tão fracassinho? Meu modo tá desativando muito rápido, velho. É, é o tempo se pá, mano. Ô, eu tenho que derrotar esse Tobi aqui, velho. Calma aí. Pronto. Com isso daqui eu derroto o Tobi. Pronto, derrotei o Tobi. Meu Deus, mano. Tobi é insuportável. A missão do Sasuke não contou pra mim, velho. Caraca, mano. Que triste. Mas você é completado todo mundo da história? Não, tá faltando só a última. Eu acho que eu vou tentar fazer a última pra não ir voltar pra vila, tá ligado? Porque, bom, a gente tá aqui do lado de fora. Não sei o que tá acontecendo lá na vila. E é nosso... Tipo, nós tem que... Meu Deus, que susto! Ô, moleque. Meu Deus. Às vezes você tá careca, às vezes você tá com cabelo, velho. É... Eu quero que me mara de novo. É o meu novo estilo. Ah, entendeu. Mano, tem que... Você viu que eu sou o novo minado? Mano, eu tenho que derrotar esse bicho aqui antes. Você tem que ajudar. Esse aqui. Eu preciso derrotar ele. Tá, tenho três minutos de modo. Beleza? Mano. Olha o Khan aqui. É, então. Eu tô lagado. O Khan tá... O Khan tá fazendo alguma coisa. Meu Deus. Lagou uma mine. Lagou meu também. O Khan... Eu caí, mano. Meu Deus, velho. Que lagou o serminante. Mano. Loche, voltamos, mas o maninho tá... Não voltou não, mano. O que será que ele fez? Eu tô cansado, velho. O quê? Eu vou de... Vou de sapo pra lá. Você não consegue andar em cima dele, né, mano? Ô, toda vez que eu invoco ele, ele tá maior, velho. Sim, ele cresce. Toda vez que você invoca. É o Gamabunda. É o Gamabunda? É. Então você gama na bunda dele, Ninho? Que é isso, grausão. Ah, tá verdade? O que é o Thawman aí? O Thawman caiu. E aí, maninho? Tá falando com alguém, ele? Ele? Sei lá, hein, maninho. Bora, 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 bora pra vila. Bora. Eu só queria... Nossa, não vou conseguir completar uma outra história, mano. Eu vou só uma coisa. Dois... Mano, a gente só equipar meu modo aqui só por desencargo de consciência. Aí, GG. Eu quero ver só qual é esse bicho aqui, mano. Você já percebeu o negócio? O quê? Eu virei o novo Minato, velho. Eu me teleporto pra todo canto com esse negócio. Meu Deus! Tá a pegar o Madara? Não, o Kahn. Ah, sim. O Kahn tá todo estiloso, todo bonito aqui, mano. Se liga. É, ele... Mas se o Madara, mano... Não, porque de longe você apareceu na... Aí, só pra te avisar. Hum. Alguém contou pro Ine que o Tauro tá com o Chukaku, tá? Quem? Quem contou? Ah, eu não sei. Foi você, não? Acho que foi ele. Acho que foi ele. Não, porque seria eu. Sei lá. Caraca, mano. Eu só sou... Meu Deus, mano. Por que você tá atacando o cara, velho? Ele não me dá dano, não. É, nem você me dá dano. Para de atacar o cara. Uma hora eu consigo te dar dano. Aí, o cara tá todo misterioso aí, mano. Esse aí é baixinho. Para, Lox. Mas o... Mas é isso aí. Eu só queria falar isso pra vocês. Mano, eu te dou uma assa dourada se você falar quem foi. Não sou comprável, amigão. Certeza? Sim. Nem salgadinho? Nem salgadinho, amigão. Só falar, então. Diamante. Então, eu só queria te avisar mesmo. Toma cuidado com o seu menino aí. Tá. E... Bom, Lox. O Tauro tá sozinho, né, mano? E o Vald tá me chamando. Cara, estranho isso daqui, mano. Nossa, você virou o Obito, velho. Quem? Cara, ele vai pra debaixo da terra, velho. Ah, ele é, mano. Vê, 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 vê. Eita. Ele deve ser o Obito mesmo, velho. Caraca, que ziga. Bora, bora. Ele sumiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pro Rukage. Eu acho que eu não tenho marcação no Tauan. Tá, não tem problema, não. Será que o Tauan tem problema, em perigo? Meu Deus, olha o Vald que burro, mano, no chat normal, mano. Ele não sabe o que é Tau, velho. E o que aconteceu? Eu chamei ele pra ir no Rukage, pra ter uma reunião. Uh, bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, mas será que... Deixa eu ver. Crazy, vem. Aonde? O que será que tá acontecendo? Meu Deus, que susto. Mano. Eu acho que o Lógico foi levado. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tenho a marcação na base. Ah, tá. Você tem a marcação na base? Tem que marcar aqui também, velho. Oxi, tem muita gente aqui, mano. Oxi. Que parada tá acontecendo? Ué. Que parada... Não, tá acontecendo alguma parada aqui, velho. Vem, Ryugas? Como assim? Eu tô aqui no Ryugas. Não tem nada? Então, né, velho. Tem muitos Suzano aqui, velho. Eu vi um monte de Suzano. Você tá com a marcação aqui também? Tô aqui, mano. Só quero saber porque tem um monte de Suzano aqui. Aqui, tem um monte de Nick aqui, Okers. Então, eu tô aqui. Eu tô aqui, mano. É... E nem mafu, Gabislow. É, deixa eles aí, deixa eles aí. Eles não vão dar dano a gente, a gente não vai dar dano neles. Só quero ver uma coisa. Tauan. Bora lá no Hokage. Ó, tô aqui. Olha, o que aconteceu? Eles me juntaram e roubaram meu biju. Como roubaram? Ei, como é que eles roubaram? Fizeram o judicilamento. Sugaram todo o meu chakra. E ele botou no Gab. Em quem? No Gab. Mano, bora roubar. Vixe, nós vamos ter que roubar essa fita aí depois, então. Eles usaram o judicilamento e você? Aham. E roubaram o seu biju? Sim. Você morreu? Não. Não, morri não. Caraca, mano. Que fita, mano. Pô, a gente tem um jeito que dá um jeito, velho, agora. Que sujeira, velho. Bora no Hokage. Ali, eles não... Mano, aqui. Depois eu roubaram a Kurama deles também, só de raiva, vem. Vamos lá no Hokage. Vamos no Hokage primeiro. Bora. Vamos no Hokage primeiro. Porque eu, tipo, tenho umas pendências aqui em Hokage. Depois a gente resolve isso daí. Bom, se eles roubaram o seu biju, é só roubar eles depois de novo. Rouba a Kurama. Eu tenho aqui o judicilamento. Caraca. E bom, então. Mas então eles só sugaram todo o seu chakra, foi? Uhum. Caraca, mano. Caraca. Bom, um deles quer encontrar comigo lá no Hokage sozinho, mas não vou confiar, né? Se for em um sozinho, vamos todo mundo, né, mano? Se tava você sozinho, os caras fizeram isso? Não. Se os caras vai se... Mano, você tá indo pro Hokage e o Krinzo tá indo junto. O Krinzo? O Krinzo. Ah, deixa ele aí. Deixa ele aí. O Krinzo é um paspalho. Tô colando lá. Eu tô escutando o seu nome de mim aí, mano. O que foi, seu paspalho? Porque você me chamou de paspalho. Fiz alguma coisa pra você. Porque o seu time tá roubando o meu time, mano. E aí, mano? É lá. O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui porque eu vim atrás de outras coisas, mano. Tenho também um subjetivo. O que você quer fazer? Não vou te falar. Então eu vou te mandar com o meu Hirashim pra longe. Eu não fiz nada, eu te ameaçei. Não, mas eu tô te ameaçando. Então, tem o Hirashim marcado lá pra longe da vila. Quer ir lá ou não? Eu não. Vou ficar aqui. Então eu te convido a te retirar de boa, mano. Eu tenho Hirashim aqui também, mano. Tá, mas eu vou te mandar pra longe aqui. Bom, agora eu tô em um momento importante, tá ligado? Ah, você não consegue. Que pena, mano. Eu não consigo o quê, Zerroela? Zerroela, eu não diria que você vai falar comigo. Enfim, Cris, eu tenho que conversar aqui com outros maninhos que estão por aqui. Não é não, Lost? É. Então... Opa. Opa. E aí? Opa, e aí, mano? Então, e aí? Como é que você tá, Cris? Eu tô bem, você? Como é que você tá? Nada. Calma aí. Que nem macho, entendeu? Relaxa, ô, filhote de impreá. Tá, 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 tá. Mas primeiro, seu time já não tá com muita moral porque seu time tem ladrão, tá ligado? Que ladrão? Roubaram meu parceirinho aqui, mano. Caralho, ainda é comigo, né? Então, desembuche o que você quer. Mano, te duvidar eu te mato agora. É, desembuche o que você quer. Senão eu vou te mandar um Hirashim lá pra longe. Relaxa, filhote de piche. Relaxa aí, vocês. Nanico aí. Tô xingando, sim. Ó. Se me atacar, eu levo vocês. Não, você não consegue levar pra nenhum lugar, mano. Vai, fala aí. Eu levo sim. Eu vou levar pra onde? Deixa eu falar. Ô, Cris, então. É o seguinte, eu sei que a gente é aqui, a gente é inimigo e tudo mais. Porém, cara, nem a pessoa que eu tô odiando agora. Tô odiando nem muito. Quem? Por quê? Calma aí, amigo, por favor. Quem você tá odiando? Quem tá me atacando? Mano, não é nóis. Não é nóis. Só fala quem você tá odiando. É, o Inê. Por quê? Cara, simplesmente, mano. O Inê Mafu tá... Mano, do nada, ele mentiu que ele era o líder. Do nada. Sem Inê Mafu, sem nada. É, dá óbvio que isso ia acontecer. Todo mundo é fantoche dele aí, vocês? Fantoche? Eu não sei quem. Você é otário, né? Vocês acreditam nele? Então, aqui é todo mundo um por outro. Aqui ninguém tem líder, mano. É uma união, tá ligado? Entendi. Tá, mas onde você quer chegar essa conversa aqui, mano? Eu pensei o seguinte, Cris. Você odeia... Também odeia Inê, né? Ah, não odeia ninguém, mas... Porra, não tô do lado dele. Vamos supor. Se você tivesse a chance, você mataria ele? Óbvio. Então... Mano, o Cris é aqui, né? Eu não, velho. Eu posso te dar uma chance. Como? Tipo... Eu meio que sei onde fica a base dele, onde fica a Katsuki e... Mas eu preciso de um bota de confiança, então eu quero algo melhor. Cara, olha só. Eu também já te pedi isso. Mas olha só, eu tenho uma coisinha que deve te interessar muito. Que no caso, eu tenho um Sharingan a mais. É isso mesmo que eu preciso. Você quer isso? Exatamente isso? Sim. Só que é que tá. Eu também quero uma coisa sua. O quê? Também vai me ajudar. Não tem sem engan. Não tem sem engan? Que no caso... Calma, calma. A gente pode fazer um trato. Primeiro, você me leva lá na sua base. Mostra tudo e depois a gente resolve sobre isso. Eu tô dando a minha palavra. Mas então, Panha, eu quero só você. Sem essa ex. Turminha aí do Baracobá. Não, tem que eu e meus parceiros. Não abandono ninguém. A creche aí dos pequenininhos? Não abandono ninguém. É meus amigos, meu time. Ah, a creche pode se botar agora. Aqui, a diferença é que nós é um time. Não é capaz de ninguém, tá ligado? Mano, cara, que mané leva todo mundo, Crazy? É só eu, você e pronto. Eles é meu time, mas por quê? Qual a palavra você me dá que não é uma emboscada de levar eu pra lá? Cara, é isso e pronto. Por que é isso? O que eu ganho? Você vai ganhar um Sharingan. Já te falei, ainda mais... É que você é quem é aqui. Mano, primeiro... Eu sou alguém melhor que você e mais forte. Eu vou com uma condição. Ó, primeiro, você tá aqui na nossa vila. Você tá na frente da nossa casa, ameaçando todo mundo. Você tá achando que você é quem? Primeiramente, mano, você tá aqui dentro e já tira essa roupa aí, cara. Não vou tirar, não quero. Então, mano, eu não vou te acompanhar, mano. Você tá tentando me levar lá pra uma emboscada? Você acha que eu sou otário? Cara, literalmente. Eu falei pra você que eu odeio o Inê e ainda mais. Se o Inê é escondido, eu falei isso. Mas você veio aqui ameaçando o Lost. Mano, o Lost tá aí batendo, cara. O que é que eu faço aqui? O Lost tá parado, mano. Olha o que o Lost tá fazendo. O Lost tá até agora dançando, mano. Você tá falando que ele tá te ameaçando. Tá bom, Crazy. Vai querer ou não? Xanigã. Mano, eu tô falando, mano. Decida. Vai ser uma emboscada, velho. Não vai ser emboscada, mano. Tira todos os seus itens. Eu só vou com você tirar todos os seus itens. Você tá aí todo equipado. Tira tudo. Mano, Crazy, primeiramente. O Inê nem você evitar. Cara, mas mesmo assim, mano. Eu só vou se você desequipar suas coisas. Mano, me segue ou nada. Escolha. Cara. Tira, tira, tira essas coisas. Vai, na moral. Eu também vou desarmado. Então, desarmai primeiro. Fica aqui, Lost. Ô, Crazy, deixa comigo as coisas. Sai pra lá, Lost. Não é com seu papo. Olha aí. Ai, eu não tenho que fazer isso, mas eu vou fazer. Só o Suzano. Vai logo. Só o Suzano e pronto. Mano. É isso ou nada. Não, é isso ou nada digo eu. Você tá aqui na minha vila, na minha casa, mano. Você tá de frente, literalmente, com a minha casa. Digo nada, isso ou eu. Tá bom. Cara, saiba de uma coisa. Eu posso tirar aqui o meu RNG Supremo. Porém, eu não perco meus juts. Ou seja, eu ainda posso te matar. Tá bom. Deixei isso bem claro. Tá, tá, vai. Então, vambora. E deixa essa creche aí de lado. Se seguir... É o quê? Se algum deles seguir... Se o Osh, o Soltão, me seguir, eu matou eles na hora. Você tá muito folgado, cara. Folgado. É. Vambora, me segue logo. Mano, porque, cara, você tá literalmente na frente dos Ryuga, cara. Tipo, você tá literalmente na minha casa, do meu lazer, velho. Tá muito folgado, mano. Você tem um pouco de senso, cara. Cara, eu só vim cá porque eu tenho a ganhar. Só isso. É, então você tem a ganhar, então. Aí, você tá me dando motivo por não ir, mano. Ah, mano. Ah. Vamos lá, o cara. Pode ir, então. Eu vou tirar esse voto de confiança, mano. Mas eu juro, mano. Se for uma emboscada, velho. Eu vou te seguir pelo resto da sua vida. Você vai se arrepender, mano. De tudo. Nem de ter me chamado. Você vai ter se arrependido de ter entrado aqui nesse servidor pra jogar. É sério. Você vai ver. Vai ser só Spawn Kill, mano. Você vai nascer no Spawn Kill. Ah, vamos ver. Tchau, tchau.